Beleza, estamos gravando então. A ideia de falar sobre a aromaterapia também é porque a gente está num momento em que nos demos conta de que a saúde é um bem extremamente precioso. A nossa tradição aqui do Ocidente é meio esquisita porque a gente só lembra de saúde quando ela falta. E o papel da aromaterapia é totalmente diferente. A gente busca outra forma de encarar a questão saúde. A aromaterapia é sim uma forma de tratamento, é aceita pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde como uma forma de tratamento, faz parte das medicinas integrativas e trabalha com produtos aromáticos. Mas não são qualquer produtos, não é qualquer coisa perfumada. São os óleos essenciais. E o que eu percebo nesse meu trabalho como aromaterapeuta é que muita gente chega para ser atendido sem ter exatamente a noção do que é um óleo essencial. Muita gente usa a palavra essência, faz essa confusão. Então, achei fantástico cumprir o meu desafio falando para as pessoas que estão interessadas em conhecer isso e, a partir do conhecimento, é que a gente vai, de fato, poder usar os benefícios. Vamos lá. Óleos essenciais são compostos naturais. São extraídos de plantas e têm esse perfume. Eles são realmente aromáticos. Eu tenho certeza que algumas pessoas ficam curiosas para saber de onde vêm aquelas gotinhas que a gente encontra, por exemplo, num frasquinho igual a esse de hortelã-pimenta. Então, está aqui para vocês um desenho de uma folhinha de hortelã-pimenta, que é, sim, aquela erva que a gente tem sempre à nossa disposição na nossa horta, que a gente esfrega e sai o cheirinho característico dela. Por quê? Nessa foto roxinha, a gente vai ver numa imagem ampliada várias vezes no microscópio eletrônico que essas bolsinhas é que carregam a substância que dá o cheiro. Então, como elas estão na superfície da folha, quando a gente amassa, ela libera esse cheiro. E esse cheiro, esse composto natural é destilado e vai depois preencher esse frasquinho. Para trabalhar com a gente na área de saúde e bem-estar. Hoje em dia, a novidade do mercado, o que você encontra disponível para tratar algum problema, algum desconforto de saúde, é um medicamento que vai tratar sintomas. Todas as vezes eu gosto de dar aquele exemplo das propagandas que falam de se você comeu alguma coisa que te fez mal, você vai lá e contra-ataca com um determinado remédio. Ou então, se você está com dor, você está com pressa. Então, você toma outro tal remédio que ele vai tirar essa dor. A gente não está acostumado, não é da nossa cultura, pesquisar a causa dessa dor, se é um desconforto até causado por um problema emocional. Ou se eu devo mudar a minha alimentação, já que meu organismo, seja lá por idade, ou por qualquer outro motivo, já não está aceitando aquela coisa que eu comi e que me fez mal. Na verdade, sintoma, gente, a gente está esquecendo disso. Sintoma é um alerta do corpo de que alguma coisa está errada. Outra coisa que tem nos remédios são aqueles agentes sintéticos, são produzidos em laboratório e são isolados. Então, só tem o princípio ativo X, que é inclusive escrito nas artinhas dos remédios. Não é raro que a gente se depare com efeitos colaterais. A maioria deles já é conhecida e tanto que fica dentro da bula, fica constando lá. E muitos deles são desconhecidos e que a própria ciência só vai atentar para isso anos depois de que pessoas já se intoxicaram com aquele medicamento. Enquanto isso, as pesquisas vão consumindo gastos bilionários. A gente vai ficando grossa foda aí, toma um remédio para uma dor de cabeça que é estar no estômago, toma para dor de estômago, aí começa a ficar com insônia, toma para insônia, aí tem problema de urinar, aí os rios param, enfim, a gente vira essa cabeça cheia de medicamentos. E a pergunta é, com tanto remédio, estamos mais saudáveis? Eu tenho certeza que a resposta é não, não estamos. Aqui uma rápida curiosidade para vocês. Desde sempre a humanidade se serviu de remédios feitos de plantas. Era assim que se curava antigamente. O primeiro remédio transformado em sintético foi o salgueiro, a casca do salgueiro, que tem uma substância chamada salicina, que virou o ácido acetil salicílico da aspirina. E foi ótimo, até hoje a gente ainda faz uso disso. Só que, já desde quase 100 anos atrás, quando se conseguiu ver o interior do estômago, percebeu-se que a aspirina pode provocar lesões no estômago. Esse ácido não é compatível com a saúde estomacal. Então, de que a gente está falando agora? De soluções naturais. Uma abordagem natural usando o extrato de plantas, que ajuda a melhorar o bem-estar. Nossa saúde física e, principalmente, e sempre presente, nunca tanto quanto agora, a nossa saúde mental. A gente vai gastar menos tempo e menos dinheiro com médicos e remédios, porque a gente não vai estar só cuidando dos sintomas. A gente vai estar buscando reorganizar. Essa é a proposta. Saúde, não se tem dúvida, é coisa muito séria. Ninguém pode tomar remédio de farmácia loucamente, irresponsavelmente. E também não é para ficar aí brincando e falar, vou fazer uma alternativa, só me cuido com um chazinho do fundo do meu quintal. Não, saúde é coisa muito séria. Para a gente manter esse complexo funcionando, funcionando, a gente tem que atentar para várias situações. A medicina convencional, que a gente chama, que é representada por esse examezinho aqui no coração. A parte física, em que a gente procura exercícios, procura se mover. A parte de repouso, meditação, que é tão importante, que tantos médicos já começaram a receitar hoje em dia, de você fazer uma introspecção, um momento só seu, um momento de se ouvir, de reconhecer as suas próprias necessidades. A alimentação, nem se fala, super importante. E o descanso, horas boas de sono. Naquelas horas induzidas por um remédio, que você apaga e acorda. E, na passada pelas fases do sono, não consegue um repouso suficiente para o corpo se recuperar. E essa é a proposta da aromaterapia, através dos óleos essenciais. Ajudar o nosso corpo a se reequilibrar. A voltar àquela condição de, mesmo no momento de desequilíbrio, ele ter os próprios meios de voltar para a condição de homestase, que a gente chama na medicina. Para quem ainda não conhece óleo essencial, é importante dar esse destaque. Quem já conhece, posso passar batido aqui, porque não tenho a menor dúvida que óleos essenciais funcionam. Então, quais seriam os argumentos mais técnicos para explicar isso? Olha, muitos remédios vêm, sim, de plantas. Mas, mesmo eles, são levados para laboratórios, onde se identifica qual é o composto mais importante. A importância aí é dada pelo pesquisador, pelo cientista. Isola aquele componente. O que vai acontecer? Ele está por lá, muito diferente do que ele está na planta, e do que ele foi transportado para o óleo essencial. No óleo essencial, há centenas de componentes diferentes. Uns em quantidade, assim, que compõem 90% daquela planta, e outros que, às vezes, têm 0,3%. Esses 0,3%, às vezes, são exatamente o contrabalanço, o antídoto que a natureza colocou para que, como um ser orgânico, que somos nós, ao absorver aquele medicamento, aquela substância, a gente não tenha tanta recusa, tanto embate, e com isso não tenha efeitos colaterais. Então, óleos essenciais mantêm todos os compostos das plantas, e ali estão as habilidades de não agredir o nosso organismo, e dá, com certeza, um suporte valioso para a gente se organizar. Outra coisa, vocês viram aquela foto do hortelã-pimenta. A gente sabe, nossas vozinhas sempre recomendavam que a gente fizesse um chazinho de hortelã-pimenta para curar, por exemplo, uma indisposição de tomacal. Ah, não, 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 não funcionou. 28 xícaras de chá tem ali o composto químico, o poder terapêutico, que você vai encontrar em uma única bota de hortelã-pimenta. É impressionante o poder que esse óleo tem, seja para tratar essa parte do sistema digestório, seja para tratar uma dor de cabeça. Tenho certeza que quem já teve a oportunidade de pingar uma gotinha de hortelã-pimenta na mão e passar na testa e nas têmporas, entendeu em poucos minutos o que é ficar livre até mesmo de uma enxergueca resistente a remédio. São muito potentes e concentrados. Consequência, é uma alternativa de saúde muito barata, porque o custo-benefício é excelente. Uma gota de hortelã-pimenta custa poucos centavos. Você vai conseguir benefícios com 50 e poucos centavos, o que você não consegue com remédios e, principalmente, ele vai trazendo o reequilíbrio para o seu corpo e as crises começam a ficar cada vez mais espaçadas. Então, no mínimo, uma economia maravilhosa, sem contar a economia de química, que não entrou no seu corpo. Eles conseguem fazer isso porque as moléculas do óleo essencial são muito pequenas. Então, elas passam pela membrana celular. Elas vão trabalhar a regeneração das células de dentro para fora. Hoje, mais cedo, eu fiz uma apresentação à pedida de um colega falando sobre as atividades antivirais dos óleos essenciais. É muito legal a gente saber que as nossas células estão lá prontas para resistir a maioria das situações que a gente cria. Nós mesmos criamos para elas, tóxicas, inclusive. Só que, quando ela é atacada, sendo a célula, ela começa a ter mais dificuldade de se proteger. Então, o óleo essencial, por exemplo, um vírus, ele se multiplica dentro da nossa célula. Então, o óleo essencial também entra, ele também consegue trabalhar lá dentro para diminuir os malefícios de tantos tóxicos que a gente coloca para dentro. Óleos essenciais atuam em vários níveis. No físico, então, tirando dores. No mental, sabe aquele dia que sua mente está confusa, que você não entende mais para que lado que é para ir? No emocional, como a gente está sendo desafiado nesses momentos de isolamento social a manter o equilíbrio emocional. Então, um óleo calmante, como uma lavanda, por exemplo, além de acalmar, organizar os nossos pensamentos, acolher essa sensação, às vezes, de solidão que a gente fica, ele vai nos ajudar a ter uma boa noite de sono. Então, o dia seguinte passa a ser um dia bem mais produtivo. E como somos seres energéticos, tem tudo a ver atualmente com a física quântica, quem gosta desse assunto já sabe do que eu estou falando, todos os seres emitem, de alguma forma, uma energia e todos os seres, como nós, são energia. Então, a gente pode, inclusive, se beneficiar dessa troca com os óleos essenciais, que são substâncias naturais. É sempre importante lembrar, vou falar bem pouquinho daqui, mas é só para a gente ter uma comparação. Olha aqui embaixo, um óleo sintético. Não sei se dá para ver o meu mouse. Um óleo sintético, ele vai, num exame de laboratório, ele vai acusar um ou outro pico da substância que faz ele ter aquele cheiro, ele ter aquela característica. Um óleo natural é esse gráfico aqui de cima. Olha quantos picos a gente identifica. Aqui está a lista, está muito pequeno para a gente ler, mas a tradução é a seguinte. Esse pico mais alto é a substância básica dele, é a que ele tem em maior quantidade. E aqui é um exemplo do melaleuca, um óleo essencial totalmente versátil, que trabalha com a gente para vários tipos de infecções de uma forma muito natural, muito saudável. E esses outros pequenininhos são aqueles que eu falei, que às vezes em pouca quantidade, eles estão ali para contrabalançar os efeitos que eventualmente esse aqui poderia dar. Então, isso é feito, essa identificação em testes de laboratório, chamados cromatografias gasosas. Tem outros testes ainda. Eu estou falando desse teste chamado CPTG, que é um que reúne, além da cromatografia, que é a primeira, está aqui nesse gráfico, vários outros testes que vão levar em consideração, inclusive a presença de defensivos agrícolas, na verdade. A gente chama de defensivos, mas eles são agrotóxicos. São substâncias que, mesmo não tendo sido jogados na planta, se o solo é contaminado, certamente de uma maneira indireta, aquilo vai acabar entrando no nosso organismo para dificultar ainda mais o nosso trabalho de equilíbrio. Então, é preciso que a gente conheça a procedência do material que a gente está pretendendo usar. Aqui eu faço um convite para que a gente repense as nossas prioridades em relação ao nosso bem-estar. Nesse momento, eu diria caminhar, encontrar os amigos, dar aqueles abraços gostosos, mas a gente sempre tem aquela listinha de pelo menos três coisas que eu queria mais ou que eu queria sentir menos. Então, se eu queria dormir melhor, eu queria mais tranquilidade, se eu queria sentir menos dor muscular, dor de cabeça, qualquer tipo de desconforto do estomacal, problemas respiratórios, o que eu poderia priorizar para trabalhar, para melhorar a minha condição de bem-estar. E aí, eu faço esse convite. Vamos lá. Você está preparado para descobrir soluções simples? A gente vai falar de olhos essenciais. E de uma maneira nada técnica, uma maneira extremamente prática para que a gente entenda que serve para nos ajudar em diversas condições da nossa vida, do nosso momento. Vamos começar aqui, então, com essa... Vou trocar a minha imagem do lugar para ver se está aparecendo. Está aparecendo aí... Espera aí. Isso. Alguns de nós falamos, pensamos em ansiedade, insônia, como uma das dificuldades, problemas com o sistema respiratório, problemas com o sistema digestório, ai, aquela azia que não passa, aquele omeprazol que eu tenho que tomar todo dia. Alguém que queira cuidar da pele. Alguém que esteja com desconfortos musculares, dores musculares. Alguém que esteja preocupado ou interessado em fazer um detox do corpo. A gente falou já do fígado, que ele está sempre metabolizando as coisas pesadas que a gente é obrigada a ingerir. Manter o foco, melhorar o foco, trabalhar a imunidade. Olha, essa aqui é um desejo que eu tenho certeza que todos nós, nesse momento, estamos cultivando, porque não há remédio para vírus. A gente está enfrentando uma virose extremamente agressiva. E não tem o que fazer. Não tem antibiótico. Não se cura virose com antibiótico. A gente só vai cuidando dos sintomas e tentando dar um suporte para o nosso corpo. Então, vamos começar a sugerir para vocês algumas coisas que a gente pode usar a partir dessas soluções naturais. Vamos lá. Para ansiedade e insônia, a lavanda é a primeira indicação. Eu ontem estava conversando com uma pessoa que começou a usar a lavanda para ela e para a filha, que estão muito ansiosas. A filha está em vez de perder o órgão letivo, porque faz uma faculdade de medicina, inclusive, e não está conseguindo cumprir a carga horária. E aí, ela teve uma noite maravilhosa de sono e depois, passados uns dias, me ligou perguntando se ela podia sugerir esse uso para uma amiga dela que está com uma bebezinha novinha e a neném está chorando muito. E aí, foi ao médico, não tem nada, não tem nenhuma crise respiratória, nada disso, né? Está num momento muito ruim. E aí, fui perguntando, perguntando, a gente chegou à conclusão de que o desconforto maior era na hora da alimentação. Eu pedi a ela para dar uma olhadinha na boquinha. E sabe o que era? Estava nascendo o dente. É uma bebê de oito meses. A gengiva é inchada. Sugestão perfeita. Passar a lavanda no fundinho da palma da mão com um pouquinho de óleo. Eu gosto muito do óleo de coco fracionado, que não tem cheiro, que não congela. Uma gotinha de lavanda faz aquela massagem e passa por fora. Começa a anestesiar a boquinha da neném. E aproveita a mãozinha e faz uma massagem na sola do pé. Resultado? Bebê calminho, bebê sem dor, todo mundo feliz porque não tem coisa que dói. Imagina o coração da gente ver um neném chorar sem a gente saber o que pode ajudar. A lavanda é ótima para a pele também. Ela é uma cicatrizante maravilhosa. Ela ajuda a gente quando é uma picada de mosquito que está querendo inflamar. Para cicatrizar qualquer corte, qualquer queimadura, é fantástico. O uso da lavanda é assim, mil e um utilidades. É uma das luzórias que tem maior quantidade de princípios ativos. Então, se não serve para uma coisa, serve para outra porque ele tem vários componentes que vão diversificar a atuação dela. Outra dica é o hortelã-pimenta. Olha só, o hortelã-pimenta é o queridinho. Eu gostaria de estar presente aí com vocês e espero que uma hora a gente ainda se encontre para que vocês tenham a oportunidade de colocar uma gotinha na palma da mão, fazer uma massagem e inalar o hortelã-pimenta. Gente, é uma sensação libertadora da gente melhorar o nosso sistema respiratório. Se for o caso de uma azia, uma ingestão do óleo de hortelã-pimenta numa gotinha única, num copinho d'água, já desce refrescando todo o nosso sistema, todo o nosso trato digestório e a gente vai conseguindo aquele alívio que às vezes a gente fica preso num remédio que vai fazer muito mais mal do que bem. Perpente para dores musculares. A mesma luzinha que inalou, a gente sempre recomenda que as pessoas passem aqui, na cervical, no pescoço, nos ombros, que vai dar aquela aliviada. Ele vai gelando o nosso corpo. É como se você estivesse realmente passando uma substância para anestesiar, de tão confortável que a gente se sente com o hortelã-pimenta. Falando em sistema respiratório, a Doterra trabalha com cientistas, fazendo algo além de extrair a planta, o óleo essencial puro, simples, isolado, o hortelã, a lavanda, eles também trabalham estudando maneiras de misturar vários óleos e dali tirar um benefício que a gente chama de sinedia, que é ser melhor ainda do que a atuação dos óleos isolados. No caso do sistema respiratório, a gente tem o brief, que é um óleo extremamente, é uma mistura composta de vários óleos que atua muito bem no sistema respiratório. Aqui em casa ele não sai, nessa época de outono para inverno, não sai do difusor, porque meu marido tem uma alergia muito forte, uma rinite alérgica, e é isso que torna as nossas noites possíveis. Outra dica para sistema digestório, outra mistura também trabalhada pelos cientistas da Doterra, o Zengeste. São vários óleos reunidos, tem inclusive erva doce, tem hortelã-pimenta, que vão fazer uma proteção completa, uma reorganização no seu sistema digestório. E aí a gente tem para dores musculares, uma mistura chamada Deep Blue, quem cheira fala assim, nossa, parece um gelol. O gelol é o que parece com ele, porque ele é a base de plantas que são da onde vem a cânfora. Só que a cânfora do gelol é sintética, e aqui a gente está trabalhando com produtos puríssimos, naturais mesmo. Vamos para outras dicas, agora detox. A minha experiência pessoal é com limão. eu tinha o fígado gorduroso, que a gente chama de teatose hepática, e fiz um protocolo durante três meses, tomei duas gotinhas de limão na água todos os dias, quando eu refiz os exames, estava tudo legal. Então, é um detox maravilhoso, não é só para o nosso corpo, para o ar também, para o ambiente, nessa época em que a gente tem que ter cuidado, lavar as mãos, limpar as... Carla, só um minutinho, a sua imagem está em cima da... Ô Jorge, eu não estou conseguindo tirar essa imagem? Que coisa, né? Deixa eu descer um pouco. Tem, vamos lá. Vamos tirar. É que eu estou iniciando ainda. Melhorou? A gente entende. Melhorou? Não, não, no mesmo lugar, não saiu, não. Ah, que pena. Me perdoe. Eu estou tirando a minha aqui. Vai, vai, toca. Vamos ver se sai agora. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, para a imunidade, o óleo de limão também nos ajuda para a imunidade, porque vai trazer essa... Ah, Jorge, você que pode mexer nisso aí, tirar a minha imagem do lugar. Vai lá com o seu mouse e faz uma... Arrasta ele, que aí ele vai para o cantinho, não sei se você está no mouse ou no celular. É complicado. Mas depois eu gravo isso. Olha só, a gente tem mais dez minutinhos só para falar, então eu vou ter que acelerar aqui, porque a gente está com o tempo aqui da apresentação online. Mas vamos adiante. O lemon trabalha a imunidade, trabalha limpeza, detox e ajuda no foco. A gente trabalha, às vezes, quando quer se concentrar, quando uma criança você está com muita dificuldade, a gente coloca ele para ajudar. O Franksense é um óleo que tem aqui no Brasil o nome de Olíbano. É um óleo que muito fortemente pesquisado hoje em dia para ajudar, inclusive, na recuperação de células tumorais. São pesquisas avançadíssimas na Alemanha, ainda não chegaram ao Brasil, mas já se pesquisa o ponto que ele chega de penetrar na célula e ajudar de dentro para fora. Mais que isso, a melaleuca, que eu até já falei dele, que é um poderoso anti-inflamatório para dor de garganta. Eu gosto muito de fazer um xaropinho, mel, melaleuca e limão. A gente coloca junto numa colherzinha e resolve muito bem. E, finalmente, o Ungard. É um dos óleos que eu mais utilizo hoje em dia. Não só na ingestão, porque ele tem cravo, canela, laranja, eucalipto, alecrim, que são óleos que trabalham a nossa imunidade, mas também para colocar no difusor, quando, às vezes, a gente está numa reuniãozinha de família mesmo e quer trabalhar a limpeza do ar. Por último, o orégano. Excelente, mas perigoso o óleo porque ele é muito forte. Ele é um fenol ele tem muita substância que queima. Então, se a gente precisa fazer uso do orégano, se for para ingestão, tem que ser diluído. Eu faço num pote de 500 ml de azeite uma gotinha de orégano e aí a gente está cuidando da nossa imunidade sem correr o risco dele queimar a nossa boca porque ele é muito, muito forte mesmo. O franksense também para a pele, a melaleuca também para a pele, o brife, a melaleuca também ajuda problemas respiratórios e esses blends aqui eu vou deixar para falar com vocês no outro dia que são outros exemplos de misturas que a Doterra faz para trabalhar. Rapidamente, o Serenity é a base de lavanda para acalmar. O Claricalme que está aqui embaixo é uma mistura que a gente usa nessa parte de, como vou te explicar, de ciclos femininos desde as TPMs até os calorões da menopausa, não sai da minha bolsa, é um roulon prontinho para uso, com ele você consegue obter um efeito muito calmante, muito tranquilizador, até porque o emocional da gente fica complicadíssimo, né, nesses períodos, tanto nas TPMs quanto nas menopausas da vida. Balance e Whisper são outros olhos que em outro momento eu falo com muito carinho deles para vocês que são maravilhosos. Epa, travou. Bom, aí como é que a gente usa o óleo essencial? Desde que seja um óleo de boa qualidade, porque qualquer forma que eu usar vai levar para a minha corrente sanguínea, eu devo saber também qual é a melhor forma de ação do óleo. Se eu quero passar uma dor muscular, massagem, se eu quero fazer, melhorar o meu emocional, inalação. É a melhor forma. O óleo vai direto para o nosso sistema nervoso central, colocando no cordão, tirando no frasquinho, tirando até na mão mesmo, a gente consegue, por inalação, mudar nossos padrões de pensamentos muito rápido. Como eu disse, se eu estou precisando de um alívio muscular, eu posso fazer uma massagem. Bebezinhos, a gente sempre recomenda usar lá na solinha do pé, porque ele vai entrar na corrente sanguínea, então sempre diluído, sempre com cuidado. Existem muitas maneiras de usar, spray, aromático e coisas maravilhosas. Todas as formas fazem diferença para a gente no uso. Esse uso interno, no Brasil, a gente tem poucos olhos que são autorizados e eu tenho ciência de que apenas a do Terra conseguiu a liberação para o uso interno, porque os testes de pureza que ela apresenta são reconhecidos como, de fato, ali só tem o mais puro da natureza. Então, o finalzinho nosso é esse aí, gente. Que vida você quer mudar? Se você me responder que quer mudar a sua vida, eu vou dizer, olha, bem-vindo a esse mundo maravilhoso, porque a do Terra tem uma visão de mudar o nosso estilo de vida. Gota a gota, olho por olho, a gente não vai tomar uma caixa de olhos, mas a gente vai focar em cada necessidade de uma vez. Se por acaso a sua resposta for que quer mudar a vida de outros e, olha, isso inevitavelmente acontece, porque quando a gente sente um bem-estar, a gente quer compartilhar, a gente quer que o outro também pare de sentir dor, que o bebezinho durma de noite. Essa semana, então, foi um festival de bebês, um monte de gente me pedindo dicas para bebês. Então, você compartilha. Eu tenho amigas que compram para usar e logo voltam para comprar de novo dizendo assim, olha só, eu tive que dar para minha mãe, minha tia, minha avó, porque ela estava com isso e com aquilo. Então, é possível que a gente faça compartilhando, mudando a vida de outras pessoas. E se você está num momento especial em que você pode pensar em mudar seu futuro, hoje em dia mudou tudo em termos de trabalho. A gente, às vezes, tem salas montadas, consultórios montados e não está podendo atender. Então, há uma outra forma de trabalhar. Há uma forma de trabalhar online com a divulgação dos olhos da Adoterra. São treinamentos que a gente faz. Não importa que você não saiba nada de óleo essencial, porque a equipe toda dá um suporte para que a gente possa, da maneira simples como eu apresentei para vocês, apresentar isso para outras pessoas interessadas em mudar a qualidade de vida. Eu vou falar muito rápido, eu não sei se vai cair, me perdoem se cair. Para ser um associado da Adoterra é muito simples, você já ganha logo de cara o desconto de 25%, independente se é para o seu uso ou se você quer revender. Então, não há pedido mínimo, não há obrigação de compra todo mês, nada disso. E a maneira inteligente de comprar, que a Adoterra arrumou, é te criar kits para te apresentar o que ela tem de melhor. E tem kits de todos os tamanhos e para todos os bolsos. Aqui, o que a gente está vendo na foto é o kit chamado Soluções Naturais. Ele vem com difusor, ele vem com dip blue e pasta, com pasta de dente, com produtos para cabelo, com uma infinidade de óleos, inclusive óleos. Esse Terra Shield aqui é um poderoso repelente de insetos. Então, tem uma variedade de usos que você vai poder usar. Mas, se você quiser começar mais basicamente, esse é um kit básico, essencial do lar. É um óleo de 5 ml, são nove óleos de 15 ml e ainda vem o difusor. aqui você tem todos aqueles que eu falei. São os óleos para dores musculares, respiração, proteção, o limão, a lavanda, melaleuca, todos eles que eu mencionei estão nesse kit. Se ainda não for a sua hora de investir num kit daquele, a gente ainda tem outros mais básicos. São dez óleos também, só que são todos de 5 ml. Como eu disse, cada um deles é adequado à sua necessidade ao seu momento. e a gente apresenta esse Pécnica Aroma Touch que é um kit de massagem que eu faço no meu atendimento de aromaterapia e que não tem uma pessoa que não saia de lá meio assim, no ar, de tão gostoso que é. São oito óleos preparados especificamente para a gente fazer uma massagem terapêutica. Bom, todos eles, só lembrando, você já compra com 25% de desconto. Então, gente, super obrigada vocês me ajudaram a vencer esse desafio que era fazer essa apresentação online e eu vou deixar essa mensagem aqui linda que diz o seguinte, a missão da gente está onde se cruzam os nossos talentos com as necessidades do mundo. Então, eu tenho muita tranquilidade de estar aqui falando para vocês de coisas que eu estou estudando, que eu estou experimentando, que estão mudando realmente a minha qualidade de vida e da minha família e que eu tenho certeza que se você estiver aberto a conhecer, você vai ver como vai mudar a sua. Então, é uma... É um convite que eu te faço, fique à vontade para fazer perguntas, perdoem se cair e podem abrir o microfone e falar qualquer coisa ou se quiserem façam contatos, olha, tem rede social, tem... WhatsApp na tela, tem o YouTube com algumas outras coisas já gravadinhas lá para a gente falar e estamos trabalhando para conseguir atingir mais pessoas com essa informação muito positiva com um site, está ali o endereço, é o linktree carlos tael. Quem quiser depois, todos vocês tenham o meu contato, fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, eu prefiro, se for possível, no WhatsApp, porque aí eu tenho tempo de me organizar e não deixar nenhum de vocês na mão, tá? Em alguma dúvida aí. Então, vou deixar de compartilhar a minha tela para ver se alguém, levanta o dedinho e quer falar. Vocês estão conseguindo agora me ver de volta de novo? Jorge quer falar, abre sua, pode falar. É isso. É isso. Quem vai falar? Jorge? Obrigado.